E tu me sondas E em tudo me conheces Até o meu pensar, Senhor Sabes tu eu sei Desde o ventre Eu ainda nem era Já eras tu comigo Isso também sei Apesar da fragilidade Tu habitas em mim Mesmo em meu ser pequeno Tu te moves assim Mesmo que eu desça ao abismo Sentirei tu as mãos E tu conservarás em paz Esse meu coração E quem apartará O teu espírito de mim Se tu me ama mais assim É impossível Eu posso passar Pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Estarás comigo Tu me sondas E em tudo me conheces Até o meu pensar, Senhor Sabes tu eu sei Sabes tu eu sei Desde o ventre Eu ainda nem era Já eras tu comigo Isso também sei Isso também sei Apesar da fragilidade Tu habitas Tu habitas em mim Mesmo em meu ser pequeno Tu te moves assim Mesmo que eu desça ao abismo Sentirei tu as mãos E tu conservarás E tu conservarás em paz Esse meu coração E quem apartará O teu espírito de mim Se tu me ama mais assim É impossível Posso passar Pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Estarás comigo Por onde for Por onde for Por onde for Tchau E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.